Olá! É hora de falar da nova geração da Fórmula E, que estreia no meio de janeiro. Essa é a nona temporada da categoria, que já teve outras duas gerações, que cada uma durou 4 anos. E não vai ser diferente com essa geração, vai durar também outros 4 anos. Mais uma vez, a troca de regulamento atraiu novas montadoras para a categoria, e tudo isso eu vou detalhar mais já já. A terceira geração eleva a potência dos carros para 350 kW. Os carros terão motores nos eixos dianteiro e traseiro, sendo que o traseiro será responsável por fazer a regeneração de até 600 kW durante a corrida. O eixo traseiro também não terá freios. Isso mesmo, apenas o freio motor será o responsável por fazer a redução. Com o aumento da potência e a ausência dos freios no eixo traseiro, as equipes enfrentaram problemas ao longo de 2022 que causaram acidentes. A grande preocupação de equipes e pilotos com o novo carro, que eles já apresentaram para a categoria, é como os carros vão se comportar em pistas de rua que geralmente são mais onduladas. Até agora a Fórmula E abafou o caso. É sério, bem sério. Mas vamos ver como a categoria vai se comportar até lá. Essa nova geração deve contar com sete montadoras presentes no grid da Fórmula E. Começando pela Maserati, que será a segunda marca do grupo Stellantis, que vai usar os motores fabricados pela DS, vai operar a Venturi, mas será considerada como uma nova montadora. Como as outras seis, que são a já citada DS, Jaguar, Mahindra, Nissan, Porsche e Niu. Ao longo dos próximos dias eu vou detalhar quais são as montadoras que terão equipes próprias e quais serão fornecedoras de motores para outras equipes. Existem estudos de outras montadoras que ainda pretendem entrar na geração 3 da Fórmula E, mas por enquanto não passa de especulação. Os custos da categoria também estavam crescendo e a Fórmula E implantou um rigoroso teto de gastos tanto para equipes quanto para as montadoras. Esse limite, inclusive, obriga as montadoras a se comprometerem com a categoria até o final dessa geração, que acontece em 2026. Como na Fórmula 1, o teto deve acompanhar a inflação dos próximos anos. Para as próximas duas temporadas, as equipes vão poder gastar no máximo 13 milhões de euros. Em 2024 e 2025, o valor vai subir para 15 milhões para acomodar o update programado para o DIN 3. Para as montadoras, o valor não pode passar de 25 milhões e cada unidade de potência não pode ultrapassar o valor de 340 mil euros para aquisição. A equipe ou montadora que ultrapassar esse teto sofrerá rigorosas sanções financeiras. Não como a do Verstappen, né? Não como a Red Bull. Outra novidade dessa geração é que a Michelin deixará de ser a fornecedora de pneus e abrirá espaço para a Hancock. Esse é apenas o primeiro vídeo da série. Nos próximos dias eu vou detalhar cada equipe que vai participar dessa temporada da Fórmula E. A sua participação é extremamente importante para a construção e crescimento do nosso canal. Já deixo um pedido para vocês darem o like no vídeo e comentarem também. E aí, vocês curtiram esse formato de vídeo? Siga as nossas redes sociais no Instagram e no Facebook como arroba Ligue em Seus Motores. Aqui no YouTube você encontra o nosso canal como youtube.com barra Ligue em Seus Motores. Curte o vídeo, se inscreve no canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho